A tecnologia está mudando a forma como fazemos compras no supermercado. Sai a lista de papel, entra a lista no smartphone, mais completa e cheia de recursos. De lista na mão, seu Walter passeia pelo supermercado. Só vai às compras depois de uma boa pesquisa de preço. Às vezes você encontra produtos até com o dobro do preço entre o supermercado e outro. Na palma da mão, na tela do celular, está a lista moderna e a pesquisa pode ser instantânea. Basta fotografar o código de barras do produto. O preço dele, em várias lojas, aparece na hora. Obra do aplicativo Meu Carrinho. Antes de sair para o supermercado, eu abro o aplicativo, coloco tudo o que eu preciso e aí eu já venho focado no que eu preciso, eu não perco tempo. O aplicativo já é usado por um milhão e meio de consumidores interessados em gastar menos tempo e menos dinheiro no supermercado. Com ele, é possível, inclusive, saber o valor da compra antes mesmo de passar no caixa. Em geral, muitos dos produtos, eles não têm o mesmo preço no caixa. Então, acontece que dá uma diferença. Então, os usuários chegam e conseguem conferir para saber se o produto que ele pegou na prateleira realmente está com o mesmo preço do que o apresentado no final do caixa. Outras ferramentas prometem ajudar na hora das compras. Com boa lista, dá para comparar preços. O iList Touch prevê o total a ser gasto antes do consumidor sair de casa. Falta agora só um aplicativo que faça as compras sozinho. Fazer compra, guardar na dispensa, falta só um aplicativo desse jeito. Fazer compra, guardar na dispensa.